O que é a Copa Brasil? O que é a Copa Brasil agora? Jogou bem? Bateu bastante? Bateu? Não bati muito não, mas pelo menos os bantos eu consegui fazer. Defender também, defendi bem. Foi bem tranquilo. O time estava bem unido, todo mundo estava conseguindo bater, fazer banto. E daí correu tudo bem. E agora 2020, Samira? Samira saiu, desculpa. 2019 você ganhou o título, né? E 2020, qual que é o teu planejamento? Agora acomodou porque ganhou o prêmio? Nossa, nem estou pensando na frente assim não. É só tipo, cada jogo de cada vez, cada seleção de cada vez, cada time de cada vez e é isso aí. Legal, Samira. Parabéns pelo título, pelo prêmio também. E agora curte, né? Férias.